Música 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 Meu nome é Getúlio Felipe Eu sou 14 anos Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Brasil E eu amo soccer Eu comecei a jogar soccer Com 6 anos Por que eu amo o futebol? Eu amo o futebol Porque é muito importante Para o meu corpo E para a minha mente Minha posição no futebol É... Goalkeeper Música 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 Minha jogadora favorita Alisson e Manuel Moyer Me inspiram a jogar soccer E eles são meus melhores amigos Meu herói É meu pai Sim? Porque meu pai é meu treinador Meu cameraman E mais importante Meu melhor amigo Sim, obrigado meu pai Tchau Música 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 Música